Ando pela rua da cidade Eu vejo o menino passeando com sua luz Vem o menino com a luz do Senhor Jesus O menino é luz e o Senhor conduz Obrigado Senhor, abençoar toda a criança da terra Abençoar todo você Muito obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Estar me ouvindo, gravando pra você com todo o meu nariz, o espelho Que Deus é maravilhoso, abençoe você, abençoe toda a sua família, a sua casa, tá bom? Obrigado, tá anoitecendo, mas o amor de Deus está aqui E aí é onde você está, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe O Senhor te ilumina o Senhor O Senhor sempre te iluminará O Senhor é na sua vida, o Senhor Que da segurança brilhou a sua brilhante família Porque sua origem é Deus que eu te abençoe, tá bom? Muito obrigado, amigadão